O projeto do Arco foi idealizado no ano de 1970. É uma rodovia que vai interligar os estados do Nordeste, os estados do Centro-Oeste e os estados do Sul. Todos estão passando pelo Rio de Janeiro. Através do governo Sérgio Cabral, o projeto saiu do papel e está se tornando uma realidade. Ele começa em Manilha e vai até Santa Guilhermina, que é o primeiro trecho. De Santa Guilhermina até o trocamento aqui com a BR-40, ele corta cinco municípios de Caxias, município de Nova Iguaçu, depois Japeri, Seropédica e Itaguaí. Ele vai desafogar sensivelmente o trânsito da Avenida Brasil. Ficam catalogadas mais de 1.300 árvores e essas árvores tiveram que ser cortadas para a execução do arco. Em compensação a isso, o governo vai plantar dois milhões de mudas de árvores ao longo do arco aqui. Nós estamos já com 60% das obras concluídas. Eu sou engenheiro há 37 anos. Olha, eu me sinto muito feliz que há muitos anos no Rio de Janeiro não servia um projeto dessa envergadura. Vai ser um outro Rio de Janeiro. O estado vai ganhar muito com essa obra aqui. Tchau. Tchau.